Estefânia gostaria de convidá-la para ser madrinha do casamento dela ao lado do Sr. Gustavo Lários. Cecília é dominada pela insegurança. A senhora é a pessoa mais adequada para tomar essa decisão. O plano das meninas. Convida de João Meida para cantar o rap da água no colégio. Pode acabar mal. Vocês dois aqui? Carinha de Anjo. Nesta quinta, oito e meia da noite, na Clube. Opa, opa, no SBT.